Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 60 que diz assim De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que ele dessem? Então pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome e todos se admiraram, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra O Senhor me trouxe aqui para te dizer que pessoas vão ficar admiradas diante do milagre que você vai viver Diante do que Deus vai fazer na tua vida, sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui para te dizer que o que ele vai fazer será exclusivo O que ele vai fazer não é o que todo mundo já viveu, não Darabarabacanta Ele vai te destacar entre os teus parentes, entre as pessoas da tua cidade Aleluia, não sei qual destaque que Deus vai te entregar Mas ele manda eu te dizer que será um grande destaque A palavra do Senhor nos diz que quando Isabel disse que o nome seria João Muitos ali questionaram e disseram de modo nenhum Por quê? Porque o nome tem que ser o nome de algum parente da família Aleluia, não ser o nome diferente, que nome é esse? E a Bíblia diz, aleluia, que ela disse João é o seu nome Perguntaram também para Zacarias, Zacarias escreveu João João é o nome dele, sabe? Saberabarabacanta Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou Deus que escrevi uma nova história porque eu não quero que a história dele seja igual dos outros Porque ele é diferente Você pegou esta palavra? Você é diferente Você é diferente dos seus parentes Você é diferente dos seus vizinhos Você é diferente, o que Deus tem contigo é grande O que Deus tinha com João Batista era diferente E Deus não ia dar o mesmo nome que seu pai, o mesmo nome que seu avô, o mesmo nome que seu primo Ei, muita gente pensa Ficam questionando o teu destaque Questionando por que que Deus, aleluia Ele faz algumas coisas contigo E não faz com Joana, com Maria, com José E Deus está dizendo É porque eu sou o Senhor, aleluia, que escolhi você Para viver algo diferente Eu sou o Senhor que escolhi você para viver algo novo Porque alguém aqui, Deus vai trazer um destaque para a tua vida Deus vai trazer algo diferente Deus vai trazer algo grande para a tua história Deus está dizendo Eu sou Deus que deu o nome de João Ai, darabacanta, ninguém entendeu nada Quando aquele menino foi, aleluia Foi registrado como João Só entender uma coisa O que Deus tem com ele é diferente Esse menino é diferente E Deus está dizendo É porque o que eu tenho contigo é grande É diferente Muita gente tenta entender, não é verdade? Gente da parentela, os vizinhos, os colegas Tentam entender por que que você é diferente Porque às vezes Muitas vezes, a maioria das vezes Você se destaca em tudo que você faz E Deus está dizendo para você É porque eu te escolhi É porque eu te escolhi como escolhi a João Deus disse Não vai ser como todo mundo Não é igual a todo mundo Você não é igual a todo mundo Você é diferente Você tem um chamado diferente Arrabadacantaramanai Você tem uma missão diferente Deus está dizendo Eu sou o Senhor Que selecionei a João Dei o nome e fiz algo diferente Eu sou o Senhor que selecionei você E vou fazer algo diferente na tua vida Se preciso for Deus muda até o nome de pessoas aqui Mas Ele está dizendo para você A minha palavra vai se cumprir E será diferente Ninguém na tua linhagem Ninguém na tua geração Ninguém na tua parentela Vai viver o tamanho do milagre Que você viverá Porque Deus selecionou você Para viver esse milagre Como selecionou a João Batista Amém? Vamos orar em nome de Jesus É diferente o que Deus vai fazer Não adianta Ninguém tentar compreender O que Ele vai fazer na tua história Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Pai obrigada Senhor Obrigada Espírito Santo Por esta palavra Porque o Senhor escolheu pessoas aqui Para viver algo novo Pai Para viver algo diferente Diante do Senhor Pai Pessoas aqui estão sendo selecionadas Não é por homens não Pai É pelo Senhor mesmo O Senhor está selecionando Para viver algo novo Muitos não vão entender Da parentela Pai Muitos não vão entender Pai amado Os colegas Muitos vizinhos Pai amado Muitos conhecidos não vão entender Mas o Senhor é Deus que selecionou E não adianta me questionar E nem aleluia E nem tentar entender aquilo que o Senhor falou Que vai fazer Porque quando o Senhor fala Pai amado Está falado Está cumprido Aleluia Está dito É aleluia É a palavra que esmiuça E viverão coisas grandes Diante da tua presença Pai abençoa o teu povo Eu te peço Vai guardando Vai curando Vai restaurando Vai libertando Vai protegendo Vai desfazendo todo o mal Todo o intento Toda a arma preparada Toda a arma fojada Contra a vida de cada um Que está me ouvindo agora Eu te peço Para o porto de emprego Jesus Em nome de Jesus Vai fechando a sepultura Vai desfazendo todo o nó Todo o laço Todo o embaraço Vai repreendendo O Senhor Meu Deus amado Toda a mortandade Vai repreendendo também Pai amado Todo esse ponto noturno Toda a seta que voa de dia Toda a peste que houve Na escuridão E toda a mortandade Que é só na meio dia Pai Que mil calados do meu irmão Desviu a direita dele Mas que ele não venha A ser atingido A casa dele não venha A ser atingida Pai Aqueles que ele e ela Ora não venham a ser atingidos Pai em nome de Jesus Que nós não venhamos A ser atingidos por nada Meu Pai Por seta nenhuma do inimigo Nos cobre com Deus Sem cobre a nossa casa Cobre a nossa vida E a nossa família Se eu te peço Que te agradeço Crer e tenho certeza E convicção Da nossa vitória Em nome de Jesus Amém Amém E Deus está dizendo É porque eu te selecionei Para viver algo grande Que Deus te abençoe